Hora do recado do telespectador e o Jairão aposentar quantos anos, Jairão? Hein, Jairão? Quantos anos você vai aposentar? 65 anos de idade, 49 anos de contribuição. Hora do recado do telespectador. Olá, Nico, tudo bem? Tudo jóia? Parabéns pelo trabalho extraordinário que você e toda a sua equipe faz com o melhor balão geral das galáxias. Aí, ó. É isso aí que eu mando recortar, é mandar pro presidente lá. Alô, Dilma, parabéns, viu? Aproveitando esse eixo. Deus te abençoe. Feliz aniversário. Custa nada, né? Hoje é aniversário do nosso pastor Anderson Barreto. Ah, ele na foto. Ele tá bonitão, ele, hein? Olha lá, o Felipe tem um blazer dessa cor aqui, ó. Não tem, Felipe? Tentei comprar um lá, mas não deu certo, hein? Eu tô aberto a... Como é que é o nome dela lá? Ô, Eliette! Separa o meu aí, tá? É, o Felipe vai me dar de presente. Um homem apaixonado por vidas. Manda um abraço pra ele, hein? Nosso pastorzão é o pastor Anderson Barreto. Ô, Anderson Barreto, tá de onde, hein, Felipe? Tá aqui da nossa cidade? Eu não tô lembrando de onde é que ele é. Próxima! Boa tarde, Nico! Sou a Marlene do Bairro Otinópolis. Tô ligadinho no BG. O melhor do Brasil. Sério? Ah! Você e sua equipe são nota... Mil! Próxima! Boa tarde, Nico! Hoje é dia dessa princesa. Olha ela aí, ó. A Sofia. Sete anos de muita alegria pra todos que a conhecem. Te amamos? Mamãe, papai, Giovanna e a vovó Efigênia. Ó! Hi! Nara Maia assinou lá. Parabéns pra ela. Sete aninhos. É idade boa, né? Aí a gente vai crescendo. Vai vindo a responsabilidade. Boa tarde, Nico! Essa aí é a minha sogra. Ah, é? Aí, eles falam que Nora não gosta de sogra aí. A audície do balanço geral é diferenciada, rapaz. Aqui patrão gosta de empregado. Empregado gosta de patrão. Não é, Lamor? Todo mundo é amigo. Colega de trabalho ama um ao outro, né? Só no amigo oculto. Aqui é balanço geral. Aqui você deixa... Ela gosta quando você dança a música da Shakira. É de a mina, mina, é... Waka, waka, é... É, eu vou dançar sexta-feira pra ela aí, ó. Ela começa a dançar junto com você. Uma hora eu vou gravar e mandar pra você. Pode mandar. Você é nota mil! Aí a Brenda mandando... Mandando um carinho pra sogra. Eu vou ir tomar um café com vocês depois, hein? Boa tarde, Nico! Aqui é o Hiller, da cidade de Periquito. Estamos ligados no BG, o melhor jornal da hora do almoço do Brasil. Abraços! Melhor jornal do Brasil, Lamoneira. É... Do Brasil, da França e da Argentina. Alô, Messi! Próxima! Pai, Nico! Boa tarde! Sou fã do seu programa. Sou o Pedro do Vale do Aço. Você tá onde aí, Pedro? Qual cidade do nosso querido Vale do Aço? A audiência do Vale do Aço tá arrebentando. Alô, comercial! Cola lá, comercial! Um abraço aí pra toda a galera do seu programa. Nico, manda um abraço pra Natália, minha esposa. Aí, Natália, o Pedro tá te abraçando. Um beijo pra vocês aí. Próxima! Oi, boa tarde, Nico! Sou a Maiara de Giro Caldas. Acompanhe todos os seus programas. Hoje é meu aniversário. Manda um beijo pra mim. Maiara de Giro Caldas. Tem festa aí hoje. Churrascada, bolo, coxinha, refrigerante. Não vou poder ir, que eu tô com compromisso, né? Um beijo pra você, Maiara. Balança, Engenheiro Caldas. Tamo junto, hein? Próxima! Boa tarde, Nico. Sou a Cláudia de Tambacuri. Oi, Cláudia. Tudo bem, Cláudia? Sou sempre ligadinho em você. Não perco você por nada. Aí, não pode perder, não! Manda um abraço pros meus filhos. Ian Lucas, Sterra, Emanuele e Valentim Noah. Beijos no seu coração. Beijos pra você também.